Eu quero agradecer ao meu colega de Partido POR e Força Novo presente ao Equinão. Muito obrigado pela sua introdução. E, naturalmente, eu quero dizer que para mim não é só um honor para se sentar aqui presente, para uma vez mais ir para o reto para o nosso país e para ir para uma eleição e preparar o pesquisa junto com o meu colega, com a experiência, mas também todos nós estamos com um novo acervo que ainda falta para mim. E eu quero introduzir, eu quero explicar para o que eu estou a unir meu mês na Força Novo. De maneira que eu quero dizer, meu colega de Partido POR e Força Novo presente aqui não, não somente nós compartilhamos vários de nós, bancos de escola, agrupacionais, associações que nós estamos aqui e nós conhecemos outros fora de política, o que está a unir nós da Força Novo está, quando nós tudo está a realizar, com a rouba no momento aqui, tem uma necessidade urgente para a verdade de um de três poderes de governança. para o que eu quero dizer. para o que eu quero dizer, não está atendendo a maneira que deve ser, não está de uma transparência, nem na parlamento, acordo com o povo, como deve ser, o que deve ser, não está de uma prioridade, o que o povo está exclamando, mas, sem embargo, está recorri, para apresentar o problema aqui, como coisa, que está bom andando, que está bonita, e que naturalmente não tem a atenção, mas tudo isso aqui, não é amizou, está sendo que o povo pide atenção, para o certo tópico, o povo exclama para a atenção, para a ansiedade, que tem, preocupação com o que tem, para não resolver isso aqui, dor de bem, com uma propaganda bonita, e visita com o que o povo está em controle, com uma propaganda bonita, visando que o cidadão não está satisfeito e contento, a governação está muito mais profunda do que isso aqui, vamos ter uma governação confiável, vamos ter uma governação transparente, e naturalmente também atender verdadeiramente a necessidade do que tem. E por isso, entre outros, o que eu quero mencionar, é parte de participação, para chegar a um programa de partido, para que isso aqui está sendo importante, de maneira que Atmara está se apadilante, e Jocelyn Andin, nosso presidente aqui, e o que é isso aqui, e o Roni também, está sendo que, o que é o que é o partido, também com o programa, e de caso que não, é a governação atual, é bem com o programa, caminhando com a mim mesmo, está um, com a forma parte de dia, e a cria-a-dem, por um transcurso, que é a ANA que passa, me awa, que diferente de o tópico da vários ministros, não é realmente preocupação, ou prioridade pela agora. O que significa, que vez atrás de vez, o o parlamento, e de caso que no oposição, o que depois a gente precisa pedir informação, pedir reunião, ou seja pedir ao ministro da estar. E o que viaja o ministro da aqui, não tem como prioridade, para o parlamento, para explicar ao povo. Tá lúbida, quem a pône nos, camina nos tá, ave.